Oi, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro Princesinha da Magda Rezende. Então, para quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Eu cheguei até esse livro porque eu tô participando do book tour dele, é realizado da autora com o nosso parceiro, o blog Citando Palavras. A Andressa, então, que é a criadora do blog, ela me convidou para participar desse book tour, então eu aceitei. E agora eu vou contar um pouquinho desse livro para vocês. Ele conta a história da Glória, que é uma moça de 22 anos, ela mora no Rio de Janeiro, e ela mora com uma amiga, num apartamento, com a Camila, e dá para ver, assim, no início do livro que a Glória, ela é bem diferente, porque ela, digamos assim, ela conversa com os cinco sentidos dela. Então, ela conversa com a visão, ela vê uma coisa bonita, ela, ai, como a minha visão está apreciando isso, ai, como a minha audição está apreciando isso. Ela conversa, então, com esses cinco sentidos dela, e ela adora a liberdade, ela conta que ela veio de uma família que oprimia muito ela, que ela tinha três irmãos e que ela sempre foi a princesinha da casa, foi sempre protegidinha, mas que então ela conseguiu se desvencilhar de tudo isso, foi para o Rio de Janeiro, conseguiu um bom emprego, conseguiu um bom apartamento, e que ela mandava na vida dela. E o que irritava um pouco ela é que a amiga dela sempre falava para ela, ai, que ela era mandona, que ela era sempre uma princesa, e que os outros tinham que obedecer o que ela falava, e aí, um certo dia, ela tinha brigado com a Camila por causa disso, né, que a Camila disse que ela era muito mandona e tudo mais, e aí, vem umas pessoas falar com a Glória, e fala bem assim, ah, ele sabe por tudo que você está passando, o que você tem que fazer, aceita ele na tua vida. E ela diz que sim, que ela realmente quer aceitar essa pessoa especial na vida dela. E aí, então, naquela noite, a amiga dela, a Camila, sai, né, com os outros amigos, e ela fica sozinha, e aí ela vai receber uma visita muito especial de alguém que realmente vai mudar a vida dela, e que vai quebrar esses cinco sentidos que guiavam a vida dela. Deve ser aquela pessoa que vai ser o sexto sentido, assim, que vai ser o norte para a vida dela. Então, quem é essa pessoa? Leiam e descubram. Eu gostei bastante desse livro, eu achei um livro bem diferente, é um tema diferente. Tu vai e em alguns momentos tu pode até se identificar com a vida da Glória, nessa busca pela liberdade que ela tem. Eu achei muito legal, assim, ela falando das praias do Rio de Janeiro, das viagens que ela faz, da natureza. Eu achei muito legal, é um livro que tu vai aprendendo junto com ela, com a Glória, e tu vira realmente amigo dela, e quando ela começa a fazer as cagadas na vida dela, tu dá vontade de tu pegar e entrar no livro e dizer, ai não, para, para, sabe, tu tá fazendo tudo errado. Mas é bom esses altos e baixos que o livro tem, para mostrar como se fosse realmente uma vida real. Não é aquela coisa assim, ai, agora ela conheceu essa pessoa especial e ela vai seguir ele para sempre. E ela, sabe, ela tem esse problema, que nem a questão da liberdade. Ela gosta de ter a liberdade dela, de fazer o que ela quer, de ter o carro dela. E aí chega essa pessoa e diz que quer submissão, quer que ela seja totalmente submissa. E ela tem esse problema, tem esse problema da princesinha, de que ela sempre mandava, os outros obedeciam, ela tinha a liberdade dela, ela mandava na vida dela. Então é legal. E eu acho legal também as músicas, ela gosta muito de Lulu Santos, gosta muito de música brasileira. E aí que tem uns trechos de música, que eu achei bem interessante. E não se passa agora, se passa, se não me engano, na década de 90, parece. E... Que é o que faz com que tu viaje um pouco no tempo. Acho que a história é bem gostosa de se ler. Ela é um livro meio grandinho, assim, tem, tipo, umas... umas quase 400 páginas. Mas é uma leitura que eu fiz bem rapidinho. E... Que eu recomendo bastante. É uma leitura bem diferente. E é isso aí. Parabéns, Magda, pelo livro. E os outros booktours também. Eu vou colocar aqui embaixo as resenhas, vou deixar nos links. Até agora saiu o sol do Citando Palavras, que eu vou deixar aqui linkado pra vocês verem também. Verem a opinião de outras pessoas e lerem esse livro, que pra mim foi muito legal. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhem. E curta lá a nossa fanpage, que eu adianto postar conteúdo todos os dias. E é isso aí. Quarta-feira que vem tem mais Nisys. Beijos!